Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Vamos falar aqui nesse vídeo, mais uma vez, de Paula, campeã do BBB 2019, ok? Nós colocamos um vídeo ontem, né? E nesse vídeo aí ficou uma preocupação no ar, uma vez que ela tinha ido a dois hospitais já para poder se tratar. E ela, a princípio, disse que seria uma gripe, né? Mas ficou estranho isso, por conta dela não estar se sentindo tão bem assim, se era apenas uma gripe. Eu deixei bem claro aí que realmente a saúde dela preocupava e não era para menos, né? A situação dela acabou aí se agravando um tanto. Vamos falar já já o que está acontecendo com ela. Antes, eu sempre falo aqui para vocês agora, que estão fazendo aqui uma espécie de brincadeira, né? Digamos assim, para testar a popularidade da pessoa, se vocês curtem ou não a Paula, vocês apenas escrevam que sim ou não, tá? No vídeo anterior, foi muito mais sim do que não, da Ariane também, né? Vamos ver se nesse acontece a mesma coisa. Sim ou não? Vocês curtem a Paula, ok? Dá uma pausa, comenta e vamos detalhar essa notícia para vocês que são fãs dela, principalmente, que estão dizendo aí sim. No vídeo de ontem, né? Eu coloquei o seguinte aqui. Ela postou, amiguinhos, estão sentindo minha falta, né? Eu também. Eu estou me sentindo estranha desde aquela gripe que chegou. Não queria preocupar vocês, mas senti necessidade de falar agora. Fui para um hospital péssimo no Rio de Janeiro. Agora sim, em BH, eu vou reagir. Amo vocês. Foi o que ela disse ontem, eu coloquei aqui no vídeo, tá certo, galera? Mas ficou aquela preocupação no ar, principalmente nessa frase aqui dela. Eu estou me sentindo estranha desde aquela gripe que chegou. E além dessa frase, ela realmente apareceu na foto aí, bem abatida e tal, enfim. Então, essas duas situações somadas causou preocupação a todos nós. E agora, o que acontece é que ela acabou revelando que não é apenas uma gripe, ok, galera? É um pouco mais sério do que uma simples gripe, né? Estou com anemia. Cheguei de uma viagem ao Rio e fui ao hospital. Fiz exames e comprovou. Estou em casa, mas ainda não estou muito bem. Continuo bem cansada. Tenho procurado comer comidas que tenham ferro. Preciso melhorar logo. Se Deus quiser, vou estar ótima até o fim de semana. Em relação aos compromissos, ela tenta tranquilizar os seus fãs, né? Vai ficar tudo bem. É, então aí, segundo essa nova postagem da Paula aí, ela se encontra com anemia, né, galera? Então, aquele quadro de gripe apenas realmente estava meio estranho, né? Por conta aí dela estar se sentindo aí cansada e tudo mais. Então, e dessa forma, o quadro está em anemia. Nesse momento, é claro que ela precisa se cuidar, descansar, realmente comer bastante ferro. E nós aqui estamos todos na torcida para que ela se recupere o quanto antes, né? Você pode ter dito sim ou não, né? Se você gosta dela ou não. Mas eu tenho certeza que vocês também, a galera do sim e a galera do não, querem a recuperação dela logo que ela volte a brilhar com aquele sorrisão único dela. Indiscutivelmente, Paula, sim, tem um carisma enorme. Isso ficou muito que constatado no BBB 2019. E aí, galera, comenta aqui, manda a sua mensagem para ela, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos aqui em Primeira Mão, no canal Hot Notícias.